Oi, eu sou a Ju Romano e você está assistindo o Simples Assim. E hoje eu vou ensinar você a fazer babyliss para ondular as pontas do cabelo, mas sem ter que ficar se contorcendo toda para pegar na parte de trás da cabeça. Então eu vou pegar o elástico, aquele elástico de dinheiro com um grampo em cada ponta, que eu já ensinei no vídeo de truques, assista, e vou prender um rabo de cavalo alto no topo da cabeça. Por que eu prendi com esse elástico e não com o elástico comum? A hora que você for tirar, se você fizer com o elástico, aquele elástico que é único assim, que não abre, você vai ser obrigada a puxar e aí pode desmanchar o seu cabelo ou ficar com a onda meio torta, enfim. Então eu vou pegar o meu babyliss e vou pegar mexinhas e começar a enrolar. Vai fazendo e vai jogando para o outro lado, tá? Para você não se confundir. Fiz aqui no rabinho de cavalo inteiro, então está tudo cacheadinho. Agora eu vou soltar, então por isso que é importante ter o elástico com o grampo, que é só puxar o grampo que já solta tudo. Só que para os cachinhos ficarem mais soltos e ficar só com aquela ondulação mesmo, nada cacheado mesmo, vou soltar com a mão assim. Como o meu cabelo também é curto, tem um pedaço aqui, ó, como você pode ver, que ficou mais liso. Então aí é só dar um truquezinho com o babyliss na parte de baixo aqui, mas só se tiver liso, se não tiver, você pode deixar do jeito que ele saiu mesmo. Eu vou jogar um pouquinho de spray de fixação para ele manter essa ondulação ao longo do dia, mas porque o meu cabelo é muito liso e ele vai cair. Agora, se o seu fica com isso, pode deixar ele só assim, dar uma amassadinha aqui para ficar com um pouquinho mais de volume. E foi isso, eu andulei o cabelo com a ajuda de um rabinho de cavalo e um grampinho. É mais fácil e também fica legal porque as ondas não ficam muito certinhas, não fica aquele negócio com cachinhos dourados, assim, elas ficam mais bagunçadinhas. Eu espero que você tenha gostado e assina o nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e a gente se vê no próximo! E aí 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 E aí